Fala gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender o tema Lua Branca, da grande compositora Chiquinha Gonzaga. Vamos lá! Música Lua Branca é um tema bem legal para quem está começando a estudar solo no cavaquinho, é um choro, né? Composição da Chiquinha Gonzaga e ele tem duas partes. Vamos para a parte A. Bom, nós vamos utilizar a tablatura para poder estudar esse tema e lembrando, né? A leitura dos números para transformar esses números em nota é da seguinte maneira. Primeiro número, a corda que nós vamos tocar e o segundo número, a casa. Por exemplo, 32, que é a primeira nota que aparece, né? Terceira corda, segunda casa. Vamos lá, vamos para a primeira linha. Agora, a segunda linha. Terceira linha. E para fechar a parte A, a quarta linha. É muito importante escolher uma digitação que flua bem e que você se sinta confortável. E também não se esqueça de, na mão direita, a palhetada ser sempre alternada. Claro que em alguns momentos nós vamos repetir a direção da palheta e não tem problema nenhum. Mas o ideal é sempre buscar alternar a palhetada na mão direita. Eu vou fazer mais uma vez aqui a parte A, para a gente poder dar uma olhada na nossa mão direita também. A, para a gente poder dar uma olhada na nossa mão direita também. Agora, a parte B, primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Terceira linha. E agora, a quarta e última linha. Lembre sempre de estudar lento a princípio e ir aumentando a velocidade aos poucos. Isso é muito importante. No caso, nós estamos estudando com a tablatura. Então, para entender a parte rítmica, o ritmo da música, é importante ouvir várias vezes. Quanto mais a gente escutar, mais a gente vai entendendo e interiorizando esse ritmo para poder executar a música da melhor maneira. Bom, para você praticar, é só voltar ao vídeo do início, onde eu toco o tema inteiro, e repetir junto comigo, praticar várias vezes, até ficar debaixo do dedo. Eu vou deixar aqui na descrição um PDF com a tablatura completa, para você poder praticar e estudar aí na sua casa. Então é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, me manda aqui no comentário que eu te respondo. Até mais.